Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui, mais um vídeo aqui para o meu canal do YouTube e antes de mais nada, já deixa um like aqui no vídeo do nosso canal, ativa o sininho das notificações para não ficar de fora, para não perder nenhum vídeo. Lembrando que tem vídeo novo toda terça-feira e todas as quintas tem uma super aula ao vivo aqui comigo de confeitaria, para você que está querendo iniciar na confeitaria. Então, para não perder nada, se inscreve aqui no canal. Aqui na descrição do nosso vídeo também tem o link do nosso canal de Telegram, tem o link da nossa loja online, onde você pode fazer as suas compras dos melhores utensílios de confeitaria e também tem o link das minhas redes sociais para que você possa me seguir, para que eu possa te repostar quando você colocar as nossas receitas em prato. Vamos lá para a nossa receita de hoje? E a nossa receita de hoje, na verdade não é uma receita, é um modo de preparo para um recheio, que é o recheio de nata. A gente já tem aqui no nosso canal como é que a gente chega no ponto correto da nata para usar ela como recheio e como cobertura. E eu resolvi trazer hoje também como é que eu faço para fazer a nata de chocolate, Mahara. Eu posso saborizar a nata com chocolate também? Claro que você pode, eu vou mostrar neste vídeo. Vamos lá? Aqui na minha bancada então eu tenho nata. Nata aquelas de potinho que a gente compra no mercado, na padaria, tá? A nata ela tem que estar bem gelada, certo? E aqui eu tenho duas opções que você vai poder utilizar para saborizar a sua nata. Chocolate em gotas, tá? Eu indico que você utilize o chocolate puro mesmo, pode ser ao leite, pode ser meio amargo, vai da sua preferência. Ou você pode saborizar também com chocolate em pó. Aqui eu estou usando um chocolate 50% de cacau, porque eu gosto que fique mais docinho, tá? Mas, Mahara, eu quero um pouco mais amargo. Aí pode usar o 70% ou usar o cacau puro se você quiser, tá? Então eu vou colocar, começar colocando aqui na minha batedeira a nata, que está bem geladinha. Tem que estar bem gelada, tá gente? E vocês têm que ficar atento, como eu já expliquei aqui no outro vídeo da nata no canal que tem aqui, é só vocês procurar. A nata a gente não pode, a gente não pode vacilar com a nata, a gente tem que estar atento a essa nata para não perder o ponto, certo? Então eu vou colocar, hoje eu vou utilizar o chocolate em pó, que eu acho que, eu acredito, né, que a maioria vai utilizar o chocolate em pó. Então eu vou colocar aqui para uma latinha de nata, em torno de 50 gramas de chocolate em pó, 50%, tá? Aqui no meu baú tem mais, aqui tem mais, né, então eu vou colocar aqui. Dá em torno aí de umas 3, 4 colheres de sopa de chocolate, vou colocar mais um pouco, vou colocar as 3 e vou ver como é que vai ficar. Coloquei a nata aqui, vou usar na minha batedeira planetária. Agora eu vou baixar minha batedeira e vou começar a bater em velocidade baixa, para não voar cacau, né, o chocolate para todo lado, depois vou aumentando. Se você quiser, você pode desligar um pouquinho a sua batedeira para raspar o bal da batedeira. Eu vou fazer isso agora, para não ficar grudado ali, tá? Então eu pego o bal aqui, ó, tá cheio de gruminho grudado, vou raspando aqui, ó. Uma coisa que você pode fazer também, que vai fazer diferença na textura dessa nata depois, é peneirar o chocolate em pó, tá? Daí evita os gruminhos. Mas a nata, ela é assim, tá, gente? Ela não é uma cobertura que fica brilhante, que nem chantilly, né? Ela é uma cobertura que fica mais porosona, tá? Essa é a textura da nata mesmo. A gente vai continuar, porque ainda não chegou no ponto de recheio. Vamos continuar batendo. O ponto da nata de chocolate é o mesmo do ponto da nata branca, tá? A gente bate, quando começou a se soltar das laterais do globo, a gente desliga. Vamos lá. Dossidade média. Olha, deixa eu misturar aqui. Como a gente acrescentou o chocolate, é muito rápido pra pegar o ponto de recheio, ó. Deixa eu tirar aqui do globo. Eu particularmente amo a nata de chocolate com morangos, então você pode colocar os morangos, tá? E aqui tá o ponto de recheio. Parece uma mousse porosa, sabe? Uma mousse mais grossinha. Ó, pode usar no seu bolo com toda tranquilidade, não vai vazar. Mas lembrem-se, nata, gente, pra usar como recheio, tem que ser bolo que fique na geladeira, tá? A nata, ela tem um prazo de validade curto, é dois dias mais ou menos o prazo de validade dela, certo? E você pode usar como recheio nos seus bolos, bolos no pote, do jeito que você quiser. Manter sempre dentro da geladeira. Olha aqui, gente, que coisa mais linda a nossa nata. Olha o recheio, olha a textura da nata pra usar como recheio, ó. Bem, bem, bem firme, tá? Se quiser pode trabalhar até com bico, prensar os seus bolos, usar como cobertura, tá? Ó, lembrando que tem que ficar na geladeira, só isso. Certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Façam aí a nata no sabor de chocolate, eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu usei o chocolate 50% cacau e ficou bem escuro. Não tem necessidade de estar colocando corante pra lembrar a cor do chocolate, tá? É só colocar, bater e ficar de olho porque perde o ponto muito rápido. Chegou no ponto, já desliga, já tira da batedeira, certo? Se gostou, deixa um like, deixa aqui nos comentários dicas de outros conteúdos que vocês querem que eu traga aqui pro nosso canal do YouTube. Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí